Falando do forno, tenho, por experiência própria também, tem esse forno, vou até falar a marca, chama Laier, é uma marca nacional, faz esses fornos quadrados, que tem, faz quatro resistências, é elétrico, faz quatro resistências, dois em cima, dois embaixo, é um forno que para começar, mas não para começar, até para trabalhar, é um forno muito bacana, está na casa novo, acho 1500, 1800, sem conta usado por 800, 900 reais, e funciona muito, muito bem, muito bem, então é uma opção interessante para não ir em fornos um pouquinho mais caros, claro, não é ventilado, não é ventilado, mas eu usei por muitos anos, fiz tudo, preparações, pão de lope, tigetô, brownie, nunca teve problema, então dá para começar com o forno assim. Tchau, 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 tchau. E aí